Segue a cidade pra viver, botar, cair, crescer Sem arrear ou se render, tem que defender Observar e absorver, com fé no amor não vem Se liga no meu proceder, sigo em frente, voa bem Vem dançar, brilhar, deixar o som me ar, levar Se liga, pega a visão do coração, que a vida não pode parar Vem dançar na roda e xinga, xinga Vem dançar na roda e xinga, xinga Se eu sou na roda, vai ter que jogar, pra se manter de pé, cê vai ter que dançar Vem dançar na roda e xinga, xinga Se eu sou mendiga, na roda e xinga Seu assunto é metedança, já larguei na pole A cintura que destrava, nem se desenrole O corpo desenrolado, não é rocambole Seu plano já foi bolado, quero que rebote A cintura mole, 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 mole Se ela me chamar pra dançar, claro que eu topo Tamo dando gole, 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 gole Uma mão tá na cintura e a outra no copo Vem dançar, brilhar, deixar o som me ar, levar Se liga, pega a visão do coração, que a vida não pode parar Vem dançar na roda e xinga, xinga Se eu sou na roda, vai ter que jogar, pra se manter de pé, cê vai ter que dançar Se eu sou na roda e xinga, xinga Se eu sou na sua mãe, xinga, na roda e xinga Consegui, né? Consegui, né? Consegui, né? Consegui, né? Vambora! Vamos xinga, sem vulgariza Pra sua camisa, sem economiza Pode avisa, firme a gente pisa Pesa down, 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 no estilo isa Nem mesmo céu é o limite Foco no trabalho, muito mais que palpite Tudo que te prende é melhor que evite A música liberta e eu te faço o convite Vem dançar na roda e xinga, xinga Vem dançar na roda e xinga, xinga Se eu sou na roda, vai ter que jogar, pra se manter de pé cê vai ter que dançar Vem dançar na roda e xinga, xinga Se eu sou na roda e xinga, na roda e xinga Tchau, tchau.